Sabe por que eu tenho um carinho muito grande de você? Além de acompanhar você não zoa, mas você veio num papel seu no Toma Lá da Cá Que foi uma fase na minha vida que eu tava muito zoado, tava muito triste E quando eu acompanhei o início do Toma Lá da Cá Não, mas Toma Lá da Cá eu não fiz Vai que cola Vai que cola, caralho, desculpa, vai que cola, desculpa, pelo amor de Deus E eu assim, gente, será que eu fiz? E eu não tô lembrando Vai que cola, desculpa, muito show E aí quando estreou, eu tava num momento muito zoado da minha vida E quando começou eu falei, mano, que programa maluco, que coisa foda, cara O seu personagem, o que você fazia, o Paulo Gustavo Cara, era muito foda Eu acompanhei tudo, muito, desde o comecinho, sabe? E eu queria te perguntar, como que foi esse programa? Já começo de cara, já perguntando isso, porque eu sou muito fã do seu trabalho Desse trabalho em si Como que foi, quando começou esse... Então, começou em 2013 Pelo amor de Deus, me desculpa Não, tranquilo Primeiro, muito legal saber que você é fã Fico muito feliz Em 2013, começou Eu tava saindo do Zorra Eu já não tava, assim, muito feliz lá Eu tava querendo fazer uma outra coisa E encontrei com o Paulo Gustavo A gente começou a conversar Aí ele falou, ah, vão fazer um programa pra mim no Multishow Vai que cola Eu tô indicando o elenco Tô escolhendo pessoas Quer que eu te indique? Quer que eu fale de você? Eu falei, ah, vambora Sempre tive vontade também de trabalhar mais com o Paulo Gustavo Que é meu amigo A gente acabou fazendo só uma peça juntos Assim, até então A gente tinha feito só uma peça juntos E mesmo assim separados Que eram peças de esquetes Então, assim, ele fazia a cena dele a fazer a minha E eu falei, vambora Vamos nessa nova empreitada E já se vão nove anos Mano, você... E eu é curiosidade de saber Como que criam esses personagens? Caramba, 2013 pra cá já tem nove anos, mano Como que... Você que ajudou a criar esse personagem ou... Não, o personagem já tava escrito pelo autor do programa Leandro Soares Que era essa periguete carioca, assim E... Muito bom, mano E eu adorei, assim, fazer Tchau, tchau